E aí galera, beleza? Aqui tá lá o Ana Patife e sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série de Metal Gear Solid, jovens! Sim, no vídeo de hoje eu vou começar mostrando um easter egg pra vocês, sim, um easter egg, né? Aqui ó, fique por fora, não entre, não sei o que, tá ligado? Meu Deus do céu, aí você olha que é o Marcela, e olha que ele tá ali embaixo, fazendo um top lesão pra vocês ficarem malucos. Eita cuzão, olha ali, se eu tava quieto, fazendo um top lesão, ela tá presa nessas celas abertas, né? Ela tá aproveitando pra tomar um banho de sol ali, de top les, né? A moça está semi-nua, olha aqui embaixo. Olha, olha, eita cuzão, a moça tá rolando ali um friday, olha aí, olha aí galera, olha a mão, olha a mão dos caras esquentando aí, tira a mão do peru, rapaz, me respeita. Eu só queria mostrar um easter egg com intuitos educativos, tá? A ideia é ensinar vocês sobre mais esse easter egg que existe aqui na base médica, tá? Se você quiser ver os seus próprios olhos, se você tiver o Metal Gear. Olha, tá a Mega dormindo em Junk D'Or, velho, como vocês são parados, né, mano? Tá a Mega tomando um banho de sol ali, marotíssimo. E pãs, enfim, jovens, tá aí o easter egg da Quiet, eu sei que muitos de vocês gostaram dos... Ai, meu Deus, eu conheço vocês, eu conheço o meu público. Deixa eu brincar com o cachorro. Cachorro! Vambora. Então tá aí, ó. Será que ela é leal a nós, jovens? Pois é, jovens, enfim, vamos lá fazer mais uma missão, uma musiquinha ali pra me dar direitos autorais. Já tocou o quanto tinha que tocar, a gente vai solicitar um helicóptero pra cá, um ponto de encontro. Eu tô aqui na plataforma médica, né, tá? Eu tô aqui, ó, na plataforma médica. Vem aqui que você vê a Quiet aí e descabela aí, moleque. E você fica feliz aí com a Quiet. Eita, cuzão! E vamos voltar pra nossa série. Então, hoje, tem o pessoal que clicou só pra ver a Quiet pelada, já pode ir embora. Mas se você quiser ficar aí também e assistir agora o vídeo até o final, vai ser um vídeo irado. Porque no vídeo de hoje, faremos a missão... Que missão? Anjo de Asas Quebradas. Estraia Malak, o prisioneiro Mujaridin, que está detido no Palácio Lamar-Katei. Então é aí nele que a gente vai. Ah, tá, eu não posso. Tenho que voar pra lá, vamos lá. Aliás, é bem possível que quando eu voo aí pra lá, apareçam missões novas. Terminando tempo que essa missão levar, a gente já faz também mais uma missãozinha secundária aí pra continuar. Eu preciso, antes de tudo, pedir desculpas a vocês pela demora em trazer vídeos de Metal Gear e o Mad Max também. Que eu sei que vai ter um comentário lá embaixo. Cadê o Mad Max? São vídeos que eu preciso de mais tempo pra gravar, mais tempo pra editar e mais tempo pra upar. Por quê? Porque eu tô fazendo eles em 1080p, 60 frames. E o YouTube, mesmo que, mano, se eu desce 5 horas, o YouTube não processa esses vídeos. Isso quer dizer o quê? Quando eu coloco o vídeo no ar, tem chance ainda dele estar a 360p. E se isso acontece, a galera reclama e com razão, porque a qualidade do bagulho tá ruim. E aí o YouTube precisa processar esse vídeo. Aí ele vai processar 480p, 720p, 1080p. E aí ele vai começar a processar 720p, 60 frames, 1080p, 60 frames. Então, galera, eu só tenho como pedir desculpas, né, por isso. E eu tô tentando manter o fluxo, vários vídeos, novidades, notícias e tal. E também essas campanhas de jogo. Isso aqui é realmente algo bem difícil de se fazer. Eu agradeço pelo apoio de vocês. Como sabem, o feedback ainda não é muito bom em série. Mas vocês me dão um retorno muito legal, muito positivo. Então eu realmente tenho planos aí de ir até o final. Se eu falar dos melhores momentos aqui. A gente com o Dog, o Dog e o Piquelibig. Isso é muito bom, mano. Tá, eu tô aqui distraído, mas eu tinha que escolher uma missão, né? Olha a impressão minha. Tá, eu tenho recompensas pra receber hoje. É só vir aqui e clicar em recompensas. Tá rolando um evento em Tóquio lá. As recompensas normalmente estão sendo bem bacanas. Quanto mais você entrar, mais recompensas você tem. Mais recompensas boas. A gente pode fazer o Anjo de Asas Quebradas, que tá aqui. Ou a gente pode fazer as paralelas. A gente tem extra... Ah, não, eu tenho que fazer o contato com o Emerite, na real. Limpeza de minas. Eliminar a unidade de tanques. Ah, nem fodendo. Tiro ao alvo. Tiro ao alvo. Tem alguns tiram ao alvo nas plataformas, que eu faço depois também. Bom, vamos fazer o contato com o Emerite. Na real, esse é o meu objetivo principal. Porque quando eu tava indo nele, eu parei aqui na Stifap Ruins. E eu acabei pegando a Quiet no último vídeo. Se você não viu, eu ensinei como capturar a Quiet. Falando nisso, a Quiet, ela já é uma opção de parceira ou não? Não, ainda não. Ela não está pronta. E ele tá pelado. Não, Doug, você tá pelado. Tá, eu tô indo fazer contato. Então eu preciso de duas armas iniciais aqui. Eu não preciso de veículo. A pistola tá bacana. A roupa dele tá legal. Então bora pra missão. Se eu tiver alguma dificuldade, eu ligo pra base de lá. E a gente pede pra que eles enviem alguma coisa. Algum suporte pra nós. Beleza, acho que é a maneira mais fácil da gente se desenvolver nessa etapa do jogo. E bora. Bora que vai ser irado, jovens. Vai ser irado. Eita, cuzão. Esse jogo é muito bom, velho. Na moral, eu acho necessariamente que ele vai concorrer no GOT com o Geraldão de Rivian. Ih, vai ter historinha. Vamos assistir aí. Ou não, não tem historinha, não. Por isso que eu tenho historinha, não tem nada, não. Isso aí, a gente olhando pro cochorro. Cochorro. Oi, cochorro. Cochorro, cochorro. Eita, ele ficou bravo. Eu fui brincar com ele. É um cachorro bem embaçado. Eu preciso aumentar meu vínculo com o cochorro pra ele começar a aceitar comandos, né? Tipo, ataque, pegue, morda, busque. Eu acho que isso rola, viu? Eu acho que isso rola, vamos ver, já. Vamos primeiro, ah, puta, cochorro. Eu vou precisar trocar você pelo cavalo, eu acho. Porque aqui não vai ter... Nossa, meu, foi muito louco atletar com a Quiet, né, velho? Caralho, eu gosto de... E da hora do Metal Gear é isso. Os chat do Metal Gear são realmente sempre muito bacanas. Mano, eu gostei bastante do jogo, sério. Eu gostei bastante do Mad Max, mas o Metal Gear assim... Que jogo, amigo? Que jogo? Então, velho, a real é que eu vou ter que ir até lá. E, cochorro... Não, pelo menos até aqui, ó. Eu vou ter que vir até aqui sem o cochorro. Então eu vou ter que vir aqui, apertar pra solicitar a troca de parceiro. Eu devia ter colocado... Eu sou muito burro, eu sempre esqueço, velho. Apoio de parceiro. Eu preciso do The Horse. Dropa ele aqui. Desculpa, cochorro. Me perdoa, cochorro. Ele saiu e eu fui gritando. Tá, e agora eu tenho que esperar a porra do cavalo. Bom, vamos antecipando, vamos correndo. Quando o cavalo chegar, eu assovio para ele. E aí a gente já vai estar pelo menos um pouquinho encaminhado. Eu devia ter mandado ele um pouco mais pra frente também, né? Eu não ia fazer tudo isso aqui correndo com o cochorro. O cochorro tem que vir pra missão quando você já tá bem perto da base adversária. E aí ele ajuda pra caralho. O cochorro localiza e... Tempo nublado em breve, ok? Deixa eu ver se eu já consigo chegar. Bom, pode vir, The Horse. Cadê você? Aqui, ó. Nossa, gosto desse cachorro porque... Ó, ele tá caindo lá atrás e ele já tá aqui comigo. Adoro, bicho inteligente. É assim, velho. Bora. A gente tem algumas bases pra passar no caminho. Eu tenho que chegar no ponto B. A gente tem base inimiga no ponto C. C, E e F. Então a gente tem que tomar cuidado com essas bases inimigas. A gente vai tentar passar por fora. De maneira que eles não nos vejam. Eu não tô afim de perder pontuação nessa missão. Por causa que... Ah, não. Pô. O bicho foi visto por uma torre, sei lá. A gente tem que passar com cuidado por essas bases. É, acho que é melhor eu ir andando. Ai, foca. Eu não quero ser visto, galera. Eu sei que é um detalhe que às vezes parece necessário, mas na pontuação geral a gente vê isso é pra caralho. Beleza, então. Localizamos uma base inimiga. Essa aqui é a base do ponto C. Agora até a base do ponto E, que é a próxima base. Deixa tranquilo. Só o The Horse aparecer por aqui. A gente volta com ele. E agora a vida é boa, jovens. Vamos dar um gás aqui e chegar até onde a gente precisa chegar. A base E está ali na frente. Deixa eu ver. Eu acho que talvez tenha vazado um audiozinho aí pra vocês. Trilou um pouco aqui no... No... Vai qual é o nome? Eu tinha speak. Me desculpem. Vamos por aqui. Vai cavalinho. Vai cavalinho. Vai cavalinho. Vai cavalinho. Vai cavalinho. Vai cavalinho. Foi. Foi. Consegui debrar mais uma base. Vamos ter que passar agora pelo ponto F. O negócio de marcar vários pontos no mapa é muito legal, né? E agora só nos resta ir até o ponto B. Ué, sumiu o ponto B. Ok, a última base é aqui. Aqui ficou o G. Eu ultrapasso ela. Vocês viram que eu estou muito tático, né? O ponto G não. É Alpha, Beta... Não, é Alpha... Alpha Bravo. C é Charlie. D é Delta. F é... F. Puta, vocês devem estar boiando, né? Vocês sabem o que eu estou falando? Vocês são linguagens... É uma linguagem que chama... Puta, eu esqueci até o nome da linguagem. Mas é tipo assim... É uma linguagem universal quando você vai soletrar coisas e tal. Muito usado em táticas do SEALs e não sei o que. Tipo assim, você não fala... Ah, vai no ponto A. Então você vai soletar uma palavra para um agente de viagem, né? Para uma pessoa... O seu nome em inglês. Aí você não vai falar... Ah, E, E... Porque a pessoa não é R. A pessoa não vai entender, né? J, O... Não, então tem as palavras. Tipo P, eu lembro que era Papa. Z, Zulu. É... R, Romeu. E tipo, tem várias letras. Na verdade, eu acho que vou mudar o nome da letra para uma linguagem universal. Ok. Chegamos aqui. Eu estou conversando com vocês. Agora eu quero o D-Dog. O D-Dog cai por aqui. Tá bom. Aqui eu tenho acesso a ele. Meio que na estrada. Qual a chance de ter um... Tá. Tchau, cavalinho. Obrigado pela ajuda. Agora vamos esperar o D-Dog. Acho que não tem chance de vir nenhum tanque por aqui, né? E o nosso objetivo agora está no ponto H. Esperar o D-Dog chegar, galera. Eu estou com granada de mão, que é algo que eu não queria usar tão cedo. A base é meio grande. Eu preciso fazer o contato. Eu posso causar uma distração. Eu posso causar uma distração com o... Fumar um charuto enquanto isso. Não, idiota. Não quero a caixa. Fumar um charuto. Por que ele não pegou o charuto? Deixa eu fumar um charuto. A troca de nada mesmo. Ah, olha que legal. O mapa está sendo... Que merda. Eu não sabia o que aconteceu quando eu fumava o charuto. Eu avanço no tempo. Eu avancei para de manhã, no caso. Para o próximo horário tático, né? Merda. Será que eles estavam carregando aqui? Vamos ver. Nada que me interesse. Eu consigo extrair essa porra? Não. O D-Dog encontrou uma planta? Levanta, filho. Eu preciso de você. Bom garoto, viu? Você veio bem na viagem. E agora você vem aqui, amigo. Eu preciso te... Fazer desembuchar. Tem um morteiro aqui. Tá, amigo. Tchau. Filho, eu estou matando eles. Caralho, filho, eu estou matando eles. É verdade. Eu não devia estar matando eles. Pô, cacete. Tira essa porra. Deixa eu analisar. Ele quer ver se ele é bom em algum... Olha, ele é bom. Ele é seu puto. Eu devia estar extraindo esses caras. Como eu sou idiota. Tá, isso aqui vai embora. Então vamos lá, o D-Dog. Eu fiz cagada, né? Porque, na real, eu não devia ter fumado esse charuto. Eu não sabia o que aconteceu. Eu pensei que era que nem os documentários que ele só fumam. Aí fica de porra, tá ligado? Ah, mano, ele fuma avanço-tempo. Tá, a gente tem que tentar fazer contato com o Emerick. O Emerick está pedindo uma extração. Ih, os caras estão alerta, mano. Eles sabem que eu estou aqui, velho. Que bosta, hein? Isso é um problema. O cara do caminhão aí acabou me ferrando. Tentando dar a volta por fora. E agora eu não vou... Eu não vou... Eu não vou capilar esse cara, não. Porque ele é ruim. Eu quero ultrapassar ele. Desculpa, a gente bater aqui na porta do quarto. Não entraram aqui de nada. Por que vocês viram levantando a mão assim? Que nem um gol. Porque alguém veio entrando, assim. Tá. O D-Dog já está localizando a galera aqui nas regiões. Tem um ali atrás. Tem um aqui pela frente. Eu vou ver se eu consigo evitar o conflito, mano. Na moral. Caralho. Tem cara pra cacete, velho. Meu alto, pelo jeito, está lá nos 170 metros. Caralho. Caralho. Tá, ali por aqui não dá pra ir. Vamos por volta. Vamos dar a volta por aqui por dentro. Passar pelo meio das antenas. Eu acho que eu fico bem mais invisível aqui pelo meio. Ainda bem que o D-Dog vai marcando todo mundo. Eu amo esse cachorro, meu Deus. Caralho. Outro ali. Tá, agora eu preciso dar um jeito de chegar aqui, ó. Ah, fudeu. Aquele cara demidiu. Aquele cara demidiu. Deu muito ruim. Deu muito ruim. É um conflito que eu não posso ter. Fudeu. Ele está tirando na caixa. Sério mesmo? Beleza, conseguimos. Foi bem na cagada, né? Aliás, eu fiz tudo bem errado. Mas deu certo. Eu não sabia o cara ia atirar na caixa, se eu for de nada, mano. Você não sai dando tiro. Mas tudo bem. Ah, somos os vilões. Somos os soldados do mal. Aí você vem na caixa e você começa a atirar na porra da caixa, tio. Tá maluco? Não é assim, mano. O vilão do mal, o chefão do mal. Eu falo, ah, mas você tá louco? Fica gastando tiro assim. Você é trouxa, tio. E, caralho. Tudo bem. Deu certo. Ainda não fomos detectados. Conseguimos entrar inconspicuamente na prisão. Vamos ter isso agora para a gente conseguir contato com o Emirate. Pô, é sério que você trancou com a chota? Bora, Snipe. Caralho. Eita, cuzão. Caralho, também tem de elite ali em cima. Uou. É uma Metal Gear, velho. Olha o Emirate, provavelmente. Caralho, é uma Mabuco. Olha quem é. Olha quem é. Caralho, velho. O maluco se mijou, mano. Olha isso que tem isso. E você vai me matar? Suhalanthropus é meu agora. Escute. Eu posso morrer no escuro, mas eu não me julgo por seus padrões. Traitor. Eu espero que seus amigos te dêem o que está vindo Caralho Ah, que osso hein gente, caralho Ah, que associação Ok, vimos a Metal Gear Pior que a gente estava aqui com a chance de matar todo mundo né Mas o Snake preferiu ficar na surdina Tá, faz sentido A gente não sabe quem a gente está enfrentando ainda A gente precisa salvar o professor, essa é a verdade Eu vou precisar salvar ele, ele voltou para outra base, pelo que eu entendi né A gente vai deixar um livre aqui Temos alguns inimigos por aqui, o que pode ser algo preocupante Deixa eu parar aqui um pouco E ver para onde ele foi Tá, ele está por essa base aqui O que é isso aqui, é ele? Tá, então a gente tem um helicóptero de inimigo Por aqui O J-Dog está encontrando vários inimigos, isso é muito foda Sério Ah não, dá para vir por aqui sim Vamos, 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 vamos Cuidado, beleza Passando aqui por fora Tem guardas por ali, guardas por aqui Mano, o J-Dog vai marcando todo mundo Esse cachorro é muito... Opa Pode vir, pode vir moço Pode vir atrás dele Tá, pronto, bosta Mas na real eu quero que ele venha Ele podia vir logo né Ou não, ele vai embora Filha da punta, ele me ignorou Como é que eu vou para lá? Não estou conseguindo passar para essa pedra Uma pedra no meu caminho que dá para pular Eu não estou conseguindo passar, ok Eu tenho uma caixa de energia para me proteger aqui O vibrador ele deu as costas O pano, a gente consegue passar por aqui Ainda bem que um cachorro gigante com tapa-olho é invisível né Ok Ah, ali está o helicóptero de guerra dos caras O que me impede de ser visto né Porque se eu for visto eu estou fudido para enfrentar esse bagulho Aqui é um dos locais que ele está Aqui estão todos os locais que o Emerite pode estar Deixa eu dar um jeito de passar por todos eles Deu um soldadinho merda por aqui Acho que eu vou pegar ele porque esse cara aqui está em uma posição de vantagem Para ele me ver, dois palitos né Vou chegar por aqui ó Puxa ele para cá Um braço gelado mecânico que eu costumo até gelar né tio Desembucha Nosso especialista está aqui, onde estão os outros? Eles não me contam nada, deixa eu ir Vou deixar você ir pela puta, pode ir A gente tem que tomar cuidado com cada movimentação que a gente for fazer Se ser visto aqui vai dar uma meta gigantesca né Agora se eu conseguir por acaso, se eu furtir esse helicóptero Ia ser uma vitória véi, na moral Tá, vou colocar o guardinha por ali Entendeu ou não? Ah, ele foi embora, sério? Tá chegando nele, eu vou tentar plantar um C4 nele Ó, tem um sniper aqui ó Eita, vem cá amigo Fica de boa, fica de boa, fica de boa Desembucha Tá, nossa especialista está aqui, onde estão os outros? Tá, vai ir mais um, será que vale a pena extrair esse aqui por acaso? Vamos ver Tinha um sniper, o que talvez fosse interessante para eu deitar uns caras daqui Mas o meu problema na real é o helicóptero A gente dá um jeito de encontrar o Emerit E eu não faço ideia de onde ele está Ah, tem uma salinha bem suspeita por ali Mas não Tem um cara por ali Opa Me viu mesmo? Ou só, só rolou um, só viu um vulto e achei estranho só Caralho, ainda bem que eu buguei, velho, sério Né, dá muita merda Tá Eu, o inimigo, o meu alvo está aqui, né Nessa base, ele está na outra Ele está na Central Base Camp Ah, é sério que é mentira Eu estou na base errada Eu estou na base errada, galera Na moral É sério mesmo que eu fiz isso? O jogo já está difícil pra caralho Eu ainda fico na base errada, mano Estou tirando Beleza, vai, vamos lá A gente consegue tirar rapidão na outra Fugir é o menor dos meus problemas Mais um dormindo Por fora aqui, ó Putz, ele meio que não vai pro lado aqui nem fudendo, né O D-Dog desceu Por aqui, pô Vamos embora, D-Dog Ah, o meu próximo alvo está bem perto daqui até Deixa eu ver quantos quilômetros que ele está Nossa, não está longe pra caralho 1.500 metros, mano Eu preciso do cavalo Merda, né Eu tenho duas extrações no meio do caminho Eu tenho um ponto A lá na frente Mas eu tenho que passar pelo ponto B C e D Está chegando no ponto E, né Já vamos deixar a marcação ali Você viu isso, Boss? Não é uma base O sistema gigante de armas que desapareceu na caixa Eu, uh, ouviu que foi o maior segredo do Kremlin Mas eu acho que esse médico já está trabalhando nisso Tá Putz, vai ter necessidade de areia Que merda, mas tudo bem O cavalinho vai virar a tempestade direita Ah, a tempestade direita, na real, vai até me ajudar Porque ela vai atrapalhar a visão dos caras E a gente consegue atravessar eles pra chegar até o meu objetivo Que é o ponto E Aqui, ok Estou só esperando o cavalo Porque são 1.500 metros E não faz sentido eu ir andando esse caminho todo Vamos, Horse É nóis E nada mais de fumar charutos, né Por favor Eu lembro o que aconteceu da última vez E quase botou tudo a perder Aliás, toda hora eu boto a missão quase a perder Ai, cacete Pera aí Pera aí Desmaiu os dois Estraia, os dois Morreu, morreu Tchau Não vou nem olhar as habilidades Fico só extraíta Eita, caralho Parece uma fumaça, essa areia, velho. Bom, deixa eu ir cavalgando, deixa eu ir cavalgando, né? Nossa, vai ser muito outro, sério. Eu tô no meio da base dos caras, se pá. Ou não, não, a base tá no cê ali. Ou não, tô no meio de uma base sim, velho. É que se pá, são os caras que eu extraí. Pera, eu não tô enxergando nada, não tá vendo não, brother. Não tá rolando, senhores. Aqui, aqui tá a estradinha, pera, volto pra estrada, pé de pano. Acho que dá, dá pra rushar na estradinha aqui, se pá. Se alguém me ver, eu mando bala na cara. Tá, o clima vai melhorar e eu tô no meio da base deles, é óbvio, né? Que ia melhorar quando eu tivesse no meio da base. Oh my! Tá. Isso aqui é uma prisão inimiga? Talvez role uma limpeza dessa base aqui. Ah, são todos muito bosta, né, velho? É que uma prisão normalmente tem cara pra extrair, né? Tem prisioneiro e tal, prisioneiro às vezes vale a pena. Deixa eu confirmar. Wow! Ah, fodeu, mano. Fodeu, 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 fodeu. Puta. 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 Todas as bases fortifiquem a segurança e preparem-se para possível contato inimigo. Como eu sou idiota. Por que que eu fui provocar os caras, velho? Caralho. Ai, que merda. Acho que eu não sou burro, mano. Pra que fazer isso, velho? Era a segunda base. Já tava do lado da... Ai, meu Deus do céu. Pariu, vamos indo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Eita, tem vários caras ali, né? Eu tô bem perto da base no final das contas. Ahm... O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pra cá. Pra onde eu tô mesmo. E eu vou fumar um charuto. Por incrível que pareça. Eu quero que fique à noite. Eu quero ver se isso também vai fazer com que eles não me enchem o saco. Vamos ver. Talvez fique à noite e talvez eles parem de me perseguir. Porque eu vou fazer alertas ao fato de que eu estou aqui. Então agora eu fumo e não me enchem o saco. Então agora eu fumo e fumo e fica de noite. Deu 6pm, 7pm, 8pm, ok? 9pm. 10, 11 horas da noite. Eles já devem ter me esquecido por aqui. Nesse meio tempo, o cachorro chegou. Então agora a nossa incursão consegue ser muito mais silenciosa, entendeu? O banho é exatamente esse. Temos a base ali pra chegar. Talvez trocar de... Opa. Análise complete. Tá. De dog, vamos... Ele tá me vendo, será? Tá procurando, né? Não me vendo, ele não tá não. Beleza. Tá. Eu preciso entrar na base e o meu alvo está por aqui. Aê, que bom, né? Eu não sei onde tá o alvo. Tá, mas ele tá por aqui. Vamos na moralzinha. Porra, sério? Que os caras tão o dia inteiro me procurando aí? Na moral, gente, me esquece, não. Olha do meu pé. Onde ele deve estar por aí. Beleza, né? Ou seja, ele tá por aqui. Aonde? Eu não faço ideia. Se vira, Snake. Mas ele tá por aí. Vai fundo. O que você acha? F**k. 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 Tá. Cá estamos nós em uma base. Temos um helipóptero ali. Eita, cruzão. Olha ali o que temos agora. Pra nos preocupar também. Um helipóptero. Um helipóptero. Um helipóptero. O mesmo modelo que o que temos. Parece que eles estão aqui para começar a treiná-la. F**k. Eu sei que eu já vi umas fotos do Snake em cima desse bagulho Então uma coisa que é fato é que eu posso... Deixa eu tirar esses waypoints Ok, então eu tô ligado que o Snake pode subir nessa porra aí Mas eu acho que aí vai ter que estar rolando um caos já Eu vou ter estado trocando tiro e tal, esse tipo de coisa é uma situação que eu não quero estar no momento O que vai ter aqui? Vou deixar a base na sombra Tá, meu objetivo aqui é extrair o Emirate, não o guarda, o cientista Tem que pensar de areia, impressão minha? Tem que pensar de areia, né? É Ok Ahn Tá, ele pode estar em qualquer lugar por aqui Aqui é um lixo Aqui é um helicóptero de ataque que tá passando por perto Tem que testar de algo que não queria O Emirate tá nesse laboratório Boa! Boa! Tá, temos um local. Ele tá no último laboratório por ali. Vamos lá. Calma, a gente vai conseguir. Ele tá lá atrás, olha. Vamos lá. Ele não foi, passamos. Esse cara tava me preocupando, mas ele passou reto por ali. Mano, tô muito tenso, sério. Esse laboratório vai ser muito difícil de fugir, principalmente porque ele é helicóptero. Depois que eu extrair o cara, eu acho que eu vou solicitar suporte aéreo. Tem um sniper ali em cima, né, The Dog? Você que localizou ele. Esse cara é muito foda, na moral. Tchau. Tchau. Esse cara aqui pode me dar dor de cabeça. Tentar pegar ele antes de qualquer coisa. Ele tá de sniper. Tá, ele deu uma entradinha. Acabei de ver. Bora, vem. Vamos de dog. Tá, eu preciso de algum cartão, alguma coisa. Eu tô em cima de onde o alvo tá, né? O prisioneiro tá aqui nessa base que eu tô passando por cima. É a merda que eu não sei como entrar. Ou sei. Ou é aqui. Como é que eu vou entrar ali, mano? Porra, mano. Como é que eu vou entrar, velho? Ele tá aqui dentro desse negócio, mas eu não tenho como entrar nesse lugar. Então, eu achei o meu lugar, o meu alvo, o meu objetivo é aqui. Eu não tenho uma entrada pra cá. Vem aqui, amigo. Por favor. Vem cá, amigo. Desembuixa. Ai, ai. Tá. Eu preciso dar um jeito de entrar nessa base. Eu não faço ideia de como é que eu vou fazer. Ah, tem uma portinha aqui, ó. Aí, garoto. Conseguimos. Calma. E dog não localizou ninguém aqui dentro, né? Boa, consegui, velho. Caralho. Que alívio. Ai. Quem é que você é? Snake? Não é você, né? Ei! É apenas uma máquina. Ai, mano, tá mó de boa. Ai, mano, tá mó de boa. Você... Dr. Emmerick. Snake? Ei, o que dá? Ah, eu já tenho mais ou menos a saída por aqui. É o caminho pela porta do fundo, que eu quero fazer. Ei. Ei. Tá. Não, eu preciso sim da portinha dele. Como assim? Ele me falou que tem uma máquina muito louca pra fazer isso. Você acha que eu vou ignorar? Nem fodendo. Ó, que da hora, cuzão. Tá na hora, tá na hora. De pilotar um Metal Gear Minismizado. Caralho, o Snake é brutão, né, mano? Nossa senhora, o Snake é muito bruto, tio. Eu estava desenvolvendo uma arma de bipedal para a sotação. Tá Caralho Mãe Mano, o G-Dog, só vem, velho, só vem que o bagulho aqui é louco Eu tô mega rushando pra saída, na moral Ele não me viu até agora, idiota Caralho, eu passei por trás do cara e não me viu, mano Helicóptero Tá falando que ele vai chegar aqui? Vou ficar aqui na muquia Eu já cheguei, amigos da Pequod Só, por favor, cheguem logo pra eu poder depositar o cara aqui Mano, que missão maluca, velho Espero que eu consiga roubar esse robô também Porque se eu descer pras missões com esse robô, vai ser bem legal pra limpar as bases Imagina, se eu chegar na base com esse robô, destruindo tudo Mano, vai dar Vai dar uma, velho Caraca, velho O que foi isso? O que foi isso? Vou ter que parar o barulho Vou ter que parar o barulho Meu Deus Meu Deus Ferrou Essa é a metal gear que ele construiu para os soviets Não é possível Não pode ser ativo Doctor Doctor Você é tão útil do que eu pensava Esse é o verdadeiro Zalantropos Você e seu amigo Vai morrer aqui Behold Hoje é o dia que as armas aprendem a caminhar A caminhar Carai, deu ruim, parça Basta Vá, vai 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 A direita Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Nós vamos ver o que vai acontecer antes dele liberar a gente para o jogo de novo. Por que você me suspeita? O que eu fiz? Eu estou na sua parte! Mas se ele? Miller estava em contato com Cypher 9 anos atrás. Ele trabalhou com eles. Ele é o traidor, Snake? O que é isso? Mais de verdade? Não. Mais de verdade. Oh, por favor. Por favor, mantenha-me aqui. Eu preciso proteção. Oh, por favor? Você é o estranho. Por favor, eu? Nós todos perdemos algo. O que? Excepto você. Oh, por favor. Pega comigo. Nolly, não. Bué. Nossa, que boninha! Eu pensei que iria quebrar a perna do cara daquele jeito ali, mano. Nossa, 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 tá até uma moleza aqui, cuzão. O que ele disse? A mesma coisa que seis horas atrás. Eu não tinha ideia de que a inspeção nuclear de nove anos atrás era uma rusa. Cipher me forçou fazer essa pesquisa depois do ataque. Você acha que ele tinha uma mão nela? Eu acho. Mas ainda não há província. Ouçamos isso mais tarde. Precisamos província antes de passar o julgamento. Tenha cuidado com ele. E não diga alguém que ele está aqui. Nós vamos deixar ele continuar a pesquisa lá. Isso é para o seu próprio bom. Os velhos mais vão querer a cabeça. Nós não podemos garantir a segurança se nós deixamos ele fora. Tchau. 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 Tchau.